Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Nós estamos aqui para continuar os nossos vídeos, tá bom? Então a gente vai pegar aí a última parte desse módulo, que fala sobre os triângulos, o triângulo retângulo, né? Trigonometria, no caso do triângulo retângulo, tá? E a gente vai ver aí, vamos juntos tentar compreender tudo isso daí, vamos lá. Então eu tenho aqui a trigonometria no triângulo retângulo, é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus chamado de ângulo reto, então a gente sabe que o triângulo retângulo tem esse nome porque ele possui um ângulo reto, tá? E é o único triângulo em que seus lados possuem nomes. Então a trigonometria é a ciência responsável pelas relações estabelecidas entre os triângulos. Então a gente vem o nome trigonometria, tri, né? Que vem de triângulo, gono, de ângulos, tá? Metria, medidas. Então a gente vai trabalhar esses ângulos no triângulo retângulo. Então ele é formado por catetos, que é o nome dos dois lados dele, e hipotenusa. Os catetos são os lados que formam esse ângulo de 90 graus e a hipotenusa é o ângulo que está oposto, oposta ao ângulo reto, tá? É o lado que é oposto ao ângulo reto, tá bom? E sempre é o maior lado desse triângulo. Então tá aqui, ó, tá? Então eu tenho aí o ângulo reto, deixa eu só... Eu tenho aqui o ângulo reto, né? De frente, ou seja, oposto à hipotenusa, e os lados que formam esse ângulo se chama cateto. Também veremos o Teorema de Pitágoras, tá? Que vocês já conhecem, né? É o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então aqui eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. As razões, que a gente vai aprender também, né? As razões... Na verdade, vocês já viram também no nono ano, né? Nós vamos rever. Então aqui eu tenho seno, cosseno e tangente, tá? O seno sempre é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente, tá? Agora, o cateto oposto, a gente só consegue defini-lo de acordo com o ângulo que está sendo dado pra nós. A gente já sabe que de frente ao ângulo de 90 graus sempre será a hipotenusa. Agora, o cateto oposto, ele vai mudar de acordo com o ângulo que está sendo dado. Então, seno, por exemplo, aqui eu vou trabalhar nesses três aqui com ângulo C. Então eu vou olhar pra esse ângulo C aqui, tá? Então o cateto oposto vai ser sempre quem está de frente, oposto a esse ângulo. Então eu venho pra cá. Então o cateto oposto é o A. E o adjacente só pode ser quem sobrou, que é o B, tá? Então aqui, o seno de C, cateto oposto, é o A, sobre a hipotenusa, que é o C. Cosseno, cateto adjacente, o B que está aqui, sobre a hipotenusa, tá? Tangente em relação ao ângulo C, cateto oposto, de oposto ao C, cateto adjacente, tá bom? Agora aqui embaixo a gente vai trabalhar em relação ao ângulo A. Então agora eu venho pro A. Então agora o oposto mudou, né? O oposto não vai ser mais o A, o oposto vai ser quem está de frente ao ângulo A. Quem é? É o B, ó. Tá vendo? Então cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é C. Depois vem cateto adjacente, que agora é o A, sobre a hipotenusa, que é o C. E aqui eu tenho cateto oposto, que é o B, né? Sobre cateto adjacente. Aí a gente tem aqui essa palavrinha só, cá, atoa, pra você não esquecer das razões que a gente aprendeu agora, tá? Então S de seno, oposto sobre hipotenusa. C de cosseno adjacente sobre hipotenusa. T de tangente, oposto sobre adjacente. Só catoa. Tá aqui pra vocês não esquecerem, tá bom? Ângulos notáveis são aqueles ângulos que serão mais notados no decorrer das atividades, tá? Que mais se usam. Então eu tenho aqui seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 a tabelinha pra vocês aprenderem. Se vocês quiserem entrar, né, lá no YouTube, tem uma musiquinha pra vocês decorarem esses ângulos, tá bom? Que aí fica mais fácil. Eu não vou cantar, né, porque eu vou acabar destruindo a música. Sou meio desafinada. Então aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo, tá? Tá assim, um avião ao decolar, sobe com a pista, um ângulo de 30 graus. Então o avião vai subir a um ângulo de 30 graus. Após percorrer 700 metros, a que altura ele vai estar do solo? Então aqui eu preciso primeiro saber qual a função que eu vou usar. Se eu vou usar seno, cosseno ou tangente. Como é que eu vou descobrir isso? Com o que tá sendo dado pra mim? Por exemplo, ele tá me dando aqui, ó, a hipotenusa, que tá de frente ao ângulo de 90 graus. E ele está querendo o cateto oposto, porque tá de frente ao ângulo dado. Então é cateto oposto. Aí você vai pensar, qual é a função que trabalha cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Seno é oposto sobre hipotenusa. Então é ele que eu vou trabalhar aqui, ó. Seno de quanto? Seno do ângulo que eu dei é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você vai lá na tabelinha, o seno de 30 vale 1 meio, olha. Tá vendo? Seno de 30, ó. 1 meio, tá bom? Aí você... Agora é só resolver. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 700, 700. O 2 vem dividindo. Então esse avião se encontra a uma altura de 350 metros do sol. Tá? Segundo exemplo. Nesse segundo exemplo eu já não vou usar trigonometria. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Qual a diferença? Naquele primeiro exemplo eu dei ângulo, da inclinação do avião. Nesse segundo eu estou trabalhando só com lados do triângulo. E quando a gente trabalha só com os lados, você usa o teorema de Pitágoras, tá bom? Então um avião percorreu a distância de 5 mil metros na posição inclinada, né? E em relação ao solo eu já tinha percorrido 3 mil metros, tá? Determine a altura desse avião. Então eu vou só resolver. De frente o ângulo de 90 graus. Eu tenho quem? A hipotenusa, 5 mil. Então 5 mil ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, mais o outro cateto. Ah, professora, e se eu quiser colocar esse cateto primeiro? Não vai ter problema, não vai mudar em nada, tá? É, agora eu vou desenvolver. 5 mil ao quadrado. 5 mil vezes 5 mil vai dar 25 milhões. Igual a x ao quadrado mais 3 mil vezes 3 mil. 9 milhões. Esse 9 milhões tá positivo aqui, eu vou jogar pra cá pro x ficar sozinho. Vai dar 16 milhões é igual a x ao quadrado. Potência vira raiz, né? Então x é igual a 4 mil. O avião se encontra a uma altura de 4 mil metros. Dessa vez as atividades serão primeiro no caderno, tá? A gente vai ter as atividades lá no roteiro pra vocês. E depois a gente retorna aos livros, tá bom? Um beijo. O avião se encontra a uma hora de 3 mil. A CIDADE NO BRASIL